Decidiu que vai comprar ou trocar o seu carro? Preste atenção nas ofertas da Luz e Veículos, vamos lá? Olha que crossfox, na cor da paixão, 2011 completíssimo, pequena entrada, parcelinha de 799. E você já pode fazer o seu cadastro, ligue agora 25130001, tem também o exporte. Eco 4WD 2011, filé mignon pessoal, pequena entrada, parcelinha de 789. WhatsApp da loja que é o 9992266231. Você procura para o dia a dia, é o único dono em 2006, olha que coisa linda, pequena entrada, parcelinha de 349. E para fechar muito bem tem o Cobalt. Na versão LTZ 2014, olha que filé hein pessoal, pequena entrada, parcelinha de 849. Luz e Veículos são duas lojas em Campinas, o endereço certinho dessa loja. É a vinda da Pissarrão, número 1102. De novo telefone. Telefone 2513000 ao contrário. Tem também a página deles no Facebook, sempre com excelentes ofertas, o site luzveículos.com.br. Eles aceitam o seu usado na troca. Luz e Veículos. Vem pra cá pessoal.